No Rio Grande do Sul, o Dia Nacional pela Revogação do Novo Ensino Médio foi marcado por uma aula pública promovida por entidades do movimento estudantil e dos trabalhadores em educação. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. A aula pública aconteceu na região central de Porto Alegre. Os estudantes denunciaram que o Novo Ensino Médio tem provocado o abandono da escola por parte dos estudantes de baixa renda, já que aumentou a carga horária sem apoio à permanência dos jovens na escola. A evasão escolar do nosso estado aumentou em 10% do ano passado para o ano de 2023. E a gente vem lutar pela revogação do Novo Ensino Médio, mas a escola do passado também não nos serve mais. É uma escola totalmente ultrapassada. A gente busca uma escola com tecnologia, onde a gente possa pensar fora da caixa e não só ser uma mão de obra barata para o sistema, como é o que hoje estão impondo dentro das nossas escolas. Então a gente está fazendo um ato aqui grande, uma aula pública, onde tem vários grêmios estudantis para a gente estar discutindo não só a revogação do Novo Ensino Médio, mas discutindo também a estrutura das escolas, que falta professor, não tem a estrutura física também para ofertar o Novo Ensino Médio. De acordo com a reforma aprovada em 2017, o estudante tem agora liberdade para escolher o caminho que deseja seguir, elegendo as matérias que têm maior afinidade. Só que não houve preparação nenhuma para os professores lecionarem essas disciplinas. Foram disciplinas que caíram do nada, do colo dos professores, sem preparo e sem orientação nenhuma por parte do governo de como lecionar ou de como preparar os alunos para lidar com elas. Não existe na escola um espaço físico que aceite, que dê para adaptar para isso. A gente usa, por exemplo, um exemplo lá de Rio Grande, de uma escola do estado que a gente visitou, em que uma professora de química está trabalhando tecnologias, mídias digitais é o nome da disciplina, e não tem acesso à internet. Então, como que os nossos alunos vão ter uma formação de qualidade se não tem como fornecer o acesso mínimo ao que eles precisariam para ter essa formação? Se a professora não sabe nem como começar a fazer esse trabalho, porque não existe orientação e nem formação para isso. O Ministério da Educação abriu uma consulta pública para avaliar e reestruturar a Política Nacional de Ensino Médio. Acredito que as audiências e outras atividades que debaterão o novo ensino médio vão apontar para a revogação do novo ensino médio e depois, sim, a gente construir uma legislação adequada às demandas que são propostas no âmbito do Fórum Nacional Popular de Educação e do próprio Fórum Nacional de Educação, que foi reativado com o governo Lula e que passou a ter um caráter mais democrático e do qual nós voltamos a participar. É luta, é mobilização, é debate, é proposição. São esses os meios que o movimento educacional tem para resolver esse problema e fazer a educação avançar. E... E... Existir pra ser Jésar o povo Jésar o Jolibá